Muita gente opta pelo ônibus para fazer suas viagens e ainda é uma alternativa mais barata. Enquanto a passagem para Brasília de avião, por exemplo, custa 300 reais, a de ônibus é metade do preço. Mas além do tempo maior em viagem, os riscos de assaltos cresceram nos últimos meses. Segundo o inspetor Raimundo Rameiro, o número de assaltos nas estradas piauienses cresceu do primeiro semestre para esse segundo semestre. Devido ao aumento desse tipo de ocorrência, a Polícia Rodoviária está adotando uma medida de encaminhar policiais, o reforço de policiamento para estas regiões no sentido de inibir esse tipo de ação e dar mais proteção aos passageiros dos ônibus e aos veículos de carga. Vale dizer que é importante que as ocorrências cheguem ao conhecimento da PRF para que a gente possa adotar as medidas necessárias. Sempre que algum caminhão ou ônibus sofra algum tipo de ação desta natureza, é conveniente levar ao conhecimento da Polícia Rodoviária Federal. O que se recomenda é que os ônibus não façam paradas para pegar passageiros que estejam naqueles locais que não sejam os indicados pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Este motorista faz viagens diárias por mais de 30 anos nas estradas do Piauí. Ele já foi vítima de assalto durante uma dessas viagens e diz que precisou ter paciência para também tranquilizar o assaltante. O melhor no assalto é manter a calma e se ver que o bandido está muito nervoso, tentar acalmar ele também. Todos os movimentos que se fizer tem que ser pedido permissão, porque se você não pedir permissão, automaticamente o bandido pode achar que você vai sacar a arma ou qualquer outra coisa e a reação é imediata. Para outros, o melhor é se apegar com Deus e acreditar que nada vai acontecer. Tenho 22 anos na empresa e nunca funcionado, mas é porque eu me apego muito com Deus. Tem que rezar na hora. Isso mesmo, isso é que é importante. E há quem tome medidas simples, como levar pouco dinheiro. O cara leva o dinheiro, eu levo dentro da bolsa, da roupa, fico medo. Nem uma tiracol eu não boto o dinheiro, só da passagem. Você tem medo de assalto na estrada, por exemplo? Ah, sim. O que você faz para se proteger? Não pode fazer nada, né? Aí depende da empresa, qual a segurança que eles têm, eu não sei, se tem algum seguro. Obrigado.